Ele é mineirinho, mas quem vai ao show se sente na Bahia. Hoje no quadro Giro Musical nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória de Rodrigo Bergau e mostrar que aqui em Minas também tem muito axé, né Rodrigo? Seja bem-vindo. Bem-vindo a você, muito obrigado pela presença aí. Se namorar fosse bom, a micareta não bombava. É isso mesmo? É isso aí. Então, conta um pouquinho pra gente. Parece que você já tem 15 anos aí na estrada e tudo começou com o grupo caçamba ou antes disso? Isso mesmo. Não antes a gente havia feito alguns shows aqui nas barraquinhas aqui no Darno e Paz, então não era uma coisa muito profissional e as coisas foram tomando uma dimensão diferente até a gente formalizar o caçamba. Então nós ficamos aí mais ou menos 8 anos trabalhando, divulgando e infelizmente não deu certo. Eu resolvi continuar na trajetória e hoje estou aí firme e forte, né? Sei que um dia vai lembrar o tanto que eu te quis Eu sei que você vai ver, mas eu tenho que aceitar viver sem teu olhar, não posso resistir. Vem, vem pra perto de mim, faz o tempo parar. Faz tudo acontecer, vão te fazer carinhos até o amanhecer. Você sempre nos eventos aqui da cidade, mas também em todo o estado e fora, inclusive. Me conta essa experiência lá da Bahia também, que lá é muito forte, gente, Sara. Na Bahia, é assim... Tudo acontece. É tudo, tudo acontece. Lá é tudo diferente, né? Baiano eu costumo falar, eu que tenho um amigo baiano de Salvador, né? Sou terapolitano e trabalho comigo. Então na Bahia o pessoal gosta de fumar, roliúdo, tomar cachaça e ir na festa e ir na micareta, mais nada. Mas o clima lá é totalmente diferente. A gente tem feito alguns shows no interior da Bahia, as levadas elétricas, puxando tré-elétrico junto com o Ivete, Timbalada. A gente tem feito um trabalho maravilhoso ali na região de Bom Jesus da Lapa. Então, assim, a gente fica surpreso de uma banda mineira estar fazendo um axé aqui na nossa região, onde não tem uma tradição, sendo que o sertanejo predomina. E a gente chegar e entrar na Bahia e fazer um show, beleza, e todo mundo achar que a gente é baiano e acaba que mistura tudo e fica aquela alegria só. Se namorar fosse bom, micareta não bombava. Saí por aí pra curtir minha galera no meio da multidão Me apaixonei por ela, se Deus é brasileiro, quero sorte na vida Só quero liberdade, micareta todo dia Sou eu que balança essa galera Sonhar sem tirar os pés do chão Entenda, é amor de micareta Amor de carnaval Pegou, beijou e tchau E me conta um pouquinho aí a respeito dos seus CDs, né? Parece que já são três, você já está preparando um quarto e já tem um DVD também É, na verdade, Priscila, nós estamos preparando um CD agora Nós estamos trabalhando forte agora pra atingir o estado Mas já que a gente trabalhou no centro-oeste, nós vamos agora fazer um CD Precisa de 50 mil peças pra gente divulgar no estado inteiro Inclusive a gente já conseguiu ultrapassar um pouco E esse ano ainda vou estar fazendo um show no Espírito Santo Na Boate Mais, né? Que é uma das maiores boates do Brasil Então a gente está preparando um CD que você vai chamar Que Tal? Que tal a gente sair por aí pra dar um rolê, quem sabe sorrir? O pessoal pode conferir pelo site aí, viu? Solta o som escancar, é seguro e me leva E deixa o coração fazer O som da Bahia, divina folia A festa é pra você Quem tá feliz, pode soltar o grito Sou verde e amarelo No peito com raça, eu digo sou brasileiro Minero, divina folia é mais Vamos agora, não fique de fora Divina de amor e de passo Brasileiro Parabéns então pelo seu trabalho Agradeço muito a sua presença aqui no quadro Giro Musical de hoje E desejo pra você muito sucesso Então obrigado, queria agradecer a todos que teve a candidata Sempre tem me apoiado, divulgado muito o meu trabalho Ao pessoal de casa, de Vinapolitano Muito obrigado também por aparecer nos nossos shows E acesse o site do Bergau, rodrigobergal.com Ah Priscila, importante que, sem tomar um espaço Eu vou estar lançando uma promoção no meu Twitter Eu vou ligar pra Xero lá no AXEMOA Nós vamos levar dois twitteiros, duas pessoas que me seguem no Twitter Pra gente passar um final de semana lá em Porto Seguro Com tudo pago, viu gente? Quando que é isso? Depois do carnaval a gente já vai começar a soltar É uma ideia assim, de atrair mais twitteiros, seguidores aí com o Bergau Mas ao mesmo tempo da gente interagir e de forma de agradecimento ao público A gente vai dar esse prêmio Vai bombar, hein? Vai bombar, se Deus quiser Então tá bom, obrigada mais uma vez, viu Rodrigo? Obrigadão, gente É isso aí, o quadro Giro Musical de hoje fica por aqui Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri